E ali em João 8, 32, tá bem claro E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Obviamente que a verdade é Jesus, que é Cristo Liberdade é um bater de asas Uma longa estrada a percorrer Ter mil histórias pra contar E outras tantas pra escrever Liberdade é construir o futuro Com a pureza de um coração Olhar pra frente e ter a certeza Que em cada campo dessa terra acelera o coração O coração verde e amarelo A Paraíba é Bruno Roberto Com coragem e peito aberto A Paraíba no rumo certo Voto 2, 2, 2 com emoção É o senador do nosso capitão Pela família o que eu mais quero É o senador Bruno Roberto Meu presidente, eu aceito sim a sua missão De ser o seu senador na Paraíba E ser o seu senador no Senado da República Na Paraíba Quem vota em mim, vota também em Bruno Roberto Para o Senado 2, 2, 2 Música 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 Música